Fala aí gente, aqui é o Lucas D'Ocas e nesse vídeo aqui que estamos em cenário novo, que estamos em teste e provavelmente a coisa aqui no canal vai melhorar daqui pra frente, esse pequeno teste que eu saí do meu quarto pra minha sala e eu tô gravando no fundo branco é porque eu planejo no futuro começar a trabalhar com o fundo verde, enfim, eu não sei se seria bom muito com isso, mas tem que melhorar de alguma forma os vídeos desse canal, sem poder melhorar o que possível. Enfim, o vídeo de hoje aqui falaremos sobre os povos nórdicos, escandinavos, bálticos ou vikings como eu preferirei chamar. Nesse vídeo aqui irei tratar porque na verdade não é um povo só, não é uma notícia única, mas sim uma característica do local de onde eles vêm e a convivência deles que tornou eles meio que um grupo étnico similar, apesar de terem origens étnicas muito diferentes. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que, tipo, dentre os povos considerados nórdicos, vikings, ou qualquer outro tipo, existem povos de origem germânica, de origem finourg, que é uma origem meio esquimócrata, que é uma origem meio esquimócrata na região. Não, esquimócrata não é bem correto. Tem origem meio que asiática, meio que alguma coisa do tipo assim, dos finourgs, e existem outras teorias étnicas. Podem até existir tini eslava no meio, mas realmente é mais difícil de aparecer. Mas enfim, tem esses dois grupos grandes assim, os de oríquias no âmbito, os de oríquias e os de outros oríquias, níveis nórdicos, vikings, escandinavos, etc. Por sinal, a grande maioria é finourg, de genia, assim, gêmeos e oríquias. Uma minoria é germânica, mas não minoria, mas os germânicos são a maior das minorias, podemos dizer. Enfim. Mas o que unem esses povos, na verdade, são questões culturais e questões relacionadas ao ambiente, ao meio em que eles convivem, além da comunidade entre os próprios. Então, o que caracteriza eles? Primeiro que é uma região onde a terra não é propícia pra se adentrar muito e desenvolver atividades, tá dentro do continente, nessas regiões onde eles viviam, porque é muito montanhoso, é muito rochoso, ou cria muito frio dentro do continente, tipo assim, ou tem um sol que, por causa do frio, não cresce muita coisa, então, tipo, era mais vantajoso viver na borda do mar. E por ser uma região de muitos fiores, muitas bacias marítimas assim, daquelas seadas profundas, não só assim, profundas dentro do continente, mas profundas de muito fundo, não é mesmo, tá? Mas por ser uma região, tipo, muito recortada pelo mar, com muita terra assim, vou até botar um mapa aqui pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso. Então, tipo, eles desenvolveram esses povos todos pra navegação, para se comunicarmos com os outros por meio da navegação. O transporte desses povos se desenvolveram por meio da navegação. Então, tipo, eles nem desenvolveram muito a inequitação, que é a arte de domar cavalos e andar de cavalos, sim. E essa é a característica mais marcante dos vikings dos nórticos, no geral. De navio, vikings de barco, daqueles barcos com cabeça de dragão na ponta. Bom, isso é uma característica deles. Eles dependiam do mar. Inclusive, reflexos, isso é muita coisa. Eles eram bons navegadores, por consequência, já que eles dependiam muito do mar. Então eles aprendiam a navegar muito bem, por consequência. Outra característica marcante deles é que, por eles terem povos bárbaros, não gostam do outro cinema. Não porque eu vejo ele como uma ofensa, mas porque eu acho que ele é muito confuso em si. Esse termo bárbaro é muito confuso, se você parar de pensar. Pode ser que ficar muita coisa. Mas, enfim, eles eram bárbaros naquele sentido, tipo, eles não dominavam muitas artes de escrita, de registros, de coisa assim. Até tinham umas rumas, mas não era uma coisa tão evoluída. Muita gente acha que é cúnico, absolutamente teórico. Mas, enfim, o alfabeto cúnico não é tão evoluído quanto o alfabeto latino. E, além disso, o alfabeto cúnico não era conhecido por todos aqueles. Era uma parcela muito menor do que os latinos que conheciam o alfabeto. Então, por exemplo, é possível que, mesmo que ela tenha sido mais evoluída mesmo, o que eu não acredito que seja verdade, como o conhecimento era tão pequeno, não adiantava em nada. Então, os registros de língua eram muito ruins. E, por consequência, formaram-se línguas muito, como eu vou dizer, muito verbais e muito práticas para se verbalizar, mas muito difíceis para serem traduzidas no papel, assim, para serem passadas para textos. Porque, tipo, eles não desenvolveram habilidade de texto também quanto habilidade de fala. E por isso que as línguas nórdicas, assim, são geralmente muito difíceis, muito confusas. Tem uns assentos bizarros que você não entende o porquê que estão lá. E, além de tudo, o índio desredou muitas características de língua nórdica. Por isso que ele é uma língua meio confusa, meio sem regras, coisas assim. E parte por isso, e parte por causa da origem de século também. Mas essa é uma outra característica do povo norte, assim. Outra característica deles é que, por, como vamos dizer, porque eles não teriam uma abundância tão grande de recursos naturais. Eu até tenho, mas tipo, eles não tinham muito como explorar, por causa do clima, do relevo, as condições do solo que eles tinham lá e tudo assim, e a tecnologia da época, no caso. Então, tipo, eles tiveram que aprender a comercializar com outros povos, muito bem, e aprender a roubar outros povos, porque senão eles não teriam acesso a determinadas coisas. Então, tipo, eles se divulgam muito pela grataria e no comércio. Ainda mais por serem bons navegadores, e os povos europeus não serem tão bons assim, marcando eles, eles se divulgam muito bem nisso. Outra característica muito interessante, e esse é um ponto fraco deles, é que, como eles tinham uma região muito árdua de se sobreviver e se desenvolver, a população deles não era muito grande, não crescia com muita facilidade, da mesma forma que a de outros povos europeus. Então, toda vez que algum povo desses nortes fuzia para uma guerra contra o povo europeu, tipo, eles tendiam a sofrer mais as perdas, tipo, não que eles fuziam mais fraco, como vamos dizer. Quando eles entraram em um conflito com os céus, por exemplo, na Iguatéia, a facilidade dos nativos das ilhas britânicas recuerem à população era muito maior do que dos nortes, tudo assim, dos líquidos. Morria muita gente na guerra, mas o lado que sentia mais a perda era o lado dos vikings, porque, tipo, eles não tinham facilidade em repor membros de sua etnia, então eles sofriam mais. Lógico, para isso eles se desenvolveram muito nas técnicas militares e se tornaram grandes guerreiros, para tentar suprir essa fraqueza. Essa fraqueza não foi suprida em todos os casos, que tipo, tá bom, vamos ser sinceros. Isso foi um dos motivos para se desenvolverem como guerreiros. Outro motivo porque, tipo, eles estavam em constante guerra com os povos eslavos, e os povos eslavos, como vocês sabem, são um continente, que também tinham uma facilidade maior de se reproduzir, e não tinham população tão escassa. Então, tipo, eles sofriam pra caramba na guerra contra os eslavos nortes. Então, isso os fez evoluir a força para poder sobreviver. Não sobreviveram tão bem assim os eslavos, afinal, no final da Era de Média, a maior parte dos povos nórdicos foi eslavizada, mas... O processo não teve nórdica, assim, né? Mas enfim, eles evoluíram para tentar combater os eslavos, e depois a gente deu um bom proveito disso para poder invadir a França e a Inglaterra, porque só tinha Inglaterra. Tipo, os celtas não são lá grandes guerreiros como outros povos europeus. Os nórdicos e os islavos são muito bons guerreiros. Já os celtas não são nada bons guerreiros. Tá bom, tipo. Havia os celtas bons guerreiros, mas, no geral, os celtas eram os piores guerreiros entre os 5 grupos étnicos europeus. Eles eram os piores guerreiros entre os 5. E isso favoreceu muito a colonização viking na Inglaterra. Ótimo, não adiantou nada. Lembra aquele vídeo lá sobre os 5 grupos étnicos europeus? Eu até vou fazer aquele vídeo com uma qualidade melhor. Mas, enfim, se vocês lembrarem, a Rússia tinha mais áreas de nórdicos do que de eslavos. E, ainda assim, ela fala de uma eslava hoje. Isso é para vocês verem o que eu quis dizer. No final, adiantou muito porque os nórdicos foram derrotados na maior parte dos territórios pelos eslavos. Bom, com esse vídeo simples é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham vindo um pouco mais do Pouco Norte. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre isso, mas vou fazer isso com um vídeo mais específico, não agora. Da mesma forma que eu entrei em mais detalhes do grupo latino, do grupo eslavo e todos os grupos e vídeos mais específicos sobre um determinado assunto. Espero que tenham gostado. Obrigado e tchau. Tchau. Tchau.